Oi É É É É É São Cosme Tava morando aqui agora, né? Tava morando aqui em Pozum agora, né? É É, tem a família no São Cosme É É É Corpo ainda no local, aguardando a perícia, aguardando A retirada e o trabalho da perícia Uma execução Aqui na rua Rio Madeira, no bairro Pozumão, em Votuporanga Mais detalhes Novo Votuporanga Tudo .com.br . . .